Galera, a casa ainda postou o trailer do filme Ben 10 vs Universo e só de alguma coisa, tá incrível! Então no vídeo de hoje vamos fazer um review completo do trailer, fazer teoria, especulação. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O trailer começa mostrando o Vomax a ganhar o filme numa base secreta. Eles estão bem preocupados olhando pra um painel que mostra o planeta Terra. Daí a Gwen, ela diz pro Ben que pode ser o fim deles, que vai acontecer uma coisa muito perigosa. E o Ben, ele tá determinado a fazer o que um herói faz melhor, que é o que? Salvar o mundo. Ele então olha pro Omnitrix e mostra a silhueta do Arraia Jato. O Ben, ele coloca uma chavinha no Omnitrix, que essa chave serve pra desencandear as novas armaduras. São as armaduras Omninaus, que serve pra poder viajar no espaço, essas coisas. Aí ele vai lá, né, de Arraia Jato, atravessa o espaço. E o Vomax, ele diz que a trajetória que ele tá fazendo é praticamente impossível dele fazer. Só que mesmo assim ele continua indo, até que ele acaba achando um portal e ele atravessa esse portal. O que deixa, né, o Vomax a ganhar o filme bem preocupados. O Ben então aparece na forma humana, sem conseguir respirar no espaço. Só que o Omnitrix salva a vida dele e dá ele um traje pra ele poder respirar. Só que daí aparece uma nave que acaba abduzindo o Ben pra dentro dela. E aí que estamos surpreendidos, porque nessa nave estão ninguém mais, ninguém menos que os Incursianos. Isso mesmo. Eles retornam aí pra esse filme e o Ben tem que lutar com eles. Eles transformam logo lá no Normonsauro, Omninaus, né, pra lutar contra os Incursianos. E depois é nos mostrar do Tetrax, lutando contra o Diamante, que eu acho que essa luta vai prometer também. Depois aparece uma cena do Shockrock, usando seus poderes pra fazer um portal. E nota-se que do lado dele tem um pequenino personagem que a gente já conhece. Que é quem? Azimuth, né. Mais um personagem aí, antigo, que é trazido de volta nesse filme. Falando em personagem antigo, quando o Ben atravessa o portal, ele acaba chegando numa dimensão aí. E nessa dimensão vemos vários aliens que a gente já conhece. Vemos aí um da espécie do Mega Olhos, o Opticoid. Também aparece o Lobo Anker, a espécie do Blitzwolf. Um Pisces Volo, que é a espécie do Aquático. E o melhor de tudo, Zizker. Zizker é trazido de volta. O meu vilão preferido tá de volta aí. Depois disso, ele mostra que o Ben, ele tá meio inseguro, né. Se ele vai conseguir salvar todo mundo. E o Azimuth pergunta pra ele. Você se considera um herói? O maluco é brabo. Depois disso, mostra uma cena em que a Terra, ela parece que tá sendo invadida, né. Aparece uma cápsula indo em direção à Terra. E depois disso, a Terra começa a ser contaminada com um negócio roxo. Depois disso, mostra que o Vilgax está de volta, né. E já que o Ben não tá na Terra, seria mais fácil pra ele dominá-la. Só que não, porque o Kevin tá aí pra ajudar a gente nessa parada. E o Ben, ele até consegue voltar pra Terra. Só que já era tarde demais. O Vilgax já tava todo poderosão, ficando enorme. E o Ben, pra isso, tem que usar um alien muito poderoso. Gigante. Isso mesmo. Já tem uma batalha épica aí, gigante versus o Vilgax. E o trailer termina com o Ben na forma de chama, Omni Naut. Enfrenta algo que parece ser em Cárcecon. E na travessão portal. E agora, vamos para as teorias e especulações. Começando aí, né, por Zizkerk. Galera, meu vilão preferido, como eu disse, retornou. Tá muito da hora. Também tá no visual classicão, raiz, que a gente conhece, né. Que nem estilo morte em Omni-Vest, não. E é engraçado porque acho que no passado eu tenha dito isso aqui. Nos tempos atuais, né. Essa geração de agora, ela tem medo de fantasma. Até por isso, o fantasma matinal apareceu no reboot. E agora, aí eles trazem o Zizkerk, que é muito mais Dark que o fantasmático, né. Muito da hora. E também eles trazem aí o Lobo Anker. Eu não sei se é o Ian Oducho, mas se for, né. É uma grande referência aí ao clássico. E tá legal essa boca dele aí, quadra articulada. Tá muito da hora. Esse Opticode, que é legal porque nunca foi mostrado antes, né. Tipo, um personagem, assim, importante. Sendo o Mega-Ors sem ser o Ben, né. Sem ser o Ben transformado. Só tem mostrado um figurante aí ao Omni-Vest. Mas dessa vez tá um vilãozão aí da hora. Também tem esse P.C.S. Volant que parece muito um que aparece lá no Segredo do Omni-Trix. E também com o figurante do Omni-Vest, né. Pode ser uma referência àquele P.C.S. Volant ali, né. Só que agora ele não é mais um figurante. É um vilão aí que faz partalho do grupo dos Zizkerk. Pode ser que eles... Seja aí o Opticode e o P.C.S. Volant para substituir a Múmia, o Dr. Victor. Não sei. Pode ser que eles apareçam mais tarde no filme. No entanto, pode ser que eles tenham sido substituídos por esses personagens. Enfim, vamos para as teorias. Será que o Ben vai escanear esses aliás aí, né. Porque tem uma cena que mostra que o Omni-Trix tá piscando amarelo, tá ligado. Então pode ser que eles façam aí uma referência ao clássico, né. Que o Ben ele escaneia primeiro o Lobo-An, né. Aí vira o Blitz-Wolf. E também os outros. Por causa que eu mostrei daí o estudo do DNA. Eu fiz até um vídeo sobre o estudo do DNA. E mostro lá que tinha o do Mega Oil, do Fantasmático. Só faltou o Beixo, né. O Beixo não apareceu nesse trailer. Mas pode ser que ele apareça no filme em si. Aí o Ben tem ele também. Porque o Ben precisa ter cisagens sim. Eu acredito que ele vai ter. E destaque também para a dimensão que eles estão. Que pode ser que seja o Nullificador, né. Só que no Reboot o espaço lá é branco. E é tanto que a gente viu que no final da segunda temporada. O Will Gax foi jogado numa dimensão. Que é desse mesmo jeito aí. É a mesma dimensão que eles estão. E pode ser assim que seja o Nullificador. Daí seria uma referência ao Segredo do Omnitrix. Por causa que no Segredo do Omnitrix. É o filme que o Will Gax escapa do Nullificador. E nesse filme se essa dimensão for o Nullificador. O Will Gax vai fazer a mesma coisa do Segredo do Omnitrix. Então é uma referência aí. Até porque esse filme está cheio de referência ao Segredo do Omnitrix. Vamos falar agora dos Incursians. Que é um dos vilões aí que foram introduzidos em Alien Force. E eles adicionaram aí no filme do Reboot. Muito da hora. Tem gente até teorizando que vai aparecer Bullfrague. Aí tá ligado. Vai virar Bullfrague. Vai ser muito da hora. Vai até aparecer Atea. Até com 10 anos contracionando com o Ben. Vai ser muito engraçado. Cara, o céu é o limite. A gente pode imaginar tudo aí que pode acontecer nesse filme. E falando em Incursians. Tem mais uma referência ao Segredo do Omnitrix. Porque o Ben abre a comborda da nave. Para tentar jogar os Incursians no espaço. Que é uma coisa que ele fez no Segredo do Omnitrix. Para jogar o Will Gax no espaço. E mais uma referência para o Tetrax. Porque o Tetrax também aparece no filme do Segredo do Omnitrix. E vai ser legal essa luta aí. Do Diamante versus o Tetrax. Porque Diamante no Reboot tá muito legal. Ele tá com uns poderes aí. Tipo de raio gélido. Ele pode até absorver e redirecionar energia. Estilo cromático e Diamante cromatizado. Então, esse Diamante tá muito poderoso. E vai ser legal. Se essa luta for uma luta grande. Pode ser que seja uma lutinha simples. Mas vai ser bem interessante. Chegamos aí ao ponto do Azimuth. Porque, cara. O Azimuth nesse filme. Muita gente queria. Desde que ele apareceu lá no mundo dos alienígenas. Muita gente queria que ele aparecesse na série. E aí foi resgatado aí pro filme. Muito da hora. Ele tá no visual ancião. Que é o visual raiz dele. Porque assim. No clássico. No Segredo do Omnitrix. Ele não tá tão assim. Ancião. Ele tá com uma voz mais fininha. Essas coisas. Não tá aparecendo tão ancião. Que nem ele fica depois. Tipo até nos flashbacks de Omniverse. É mostrado que no time do Banho dos Anjos. Ele já tá com um visual ancião. Então. Eu acho que os Sub-Celestias gostam dele lá sim. E no reboot. Ele é trazido de volta dessa forma. Já chega lá. Bem. Você se considera herói. Não sei o que. E talvez tenha uma referência ao filme. Mais uma referência ao filme. Do Segredo do Omnitrix. Porque. Passa aqui. Ele. Que vai desbloquear o gigante pro Banho. E aí vai ter gigante versus Vilgax. O Vilgax fica gigantão. Que. Cara. Eu acho que esse Vilgax aí tá no estilo de Alien Force Ultimate Alien. Tá. Gato todo poderosão. Né. Ser gigantão e lutar contra o gigante. É uma referência a Alien Force. Porque. Né. Acontece a mesma coisa. Quando eu preciso do Primus. Né. Aí eles vão fazer do não. Só que. Vai ser diferente. Porque pode ser que essa luta aqui no reboot. Seja prolongada. Seja um luto prolongado. Porque a primeira vez que o Banho tá usando o gigante. Aí ele não vai conhecer direito o gigante. Então. E também que a gente não sabe. Qual vai ser o poder do Vilgax. Né. Dessa forma o gigante do reboot. Porque no Alien Force. O gigante já tava com a experiência. Por isso que ele derrotou o Vilgax. É fácil. Fá sim. Bem ligeirinho. Só que aqui. Provavelmente vai ser diferente. Vai ser uma luta mais demorada. E épica. Vou falar agora dos Omni Nauts. Que muita gente não entende o que é isso aí. Só que. É simples. É só. Como se fosse uma forma Omni Kicks. Pro espaço. Tá ligado? Pra ele ficar no espaço. Que é uma coisa desnecessária. Porque. Só pra vender brinquedo. Galera. Só pra vender brinquedo. Infelizmente essa é a realidade. Porque. Os Omni Kicks em si. Já era pra ser forma espacial. Pra poder sobreviver no espaço. Aí não. Eles criam uma forma aí. Omni Nauts. Que eu achei bem necessário. Só que. Fazer o que né? E pra finalizar aí. Vamos tirar uma dúvida. Que eu acho que muita gente tá. Com essa dúvida na cabeça. Será que o Ben vai ter mais de 10 aliens. Depois desse filme? Cara. Eu acredito que sim. Tem escrito meu. Já vi dizendo que. Ah. Esse negócio do Ben ter 10 aliens. É melhor. Por causa que todos os 10 aliens. Vão ter protagonismo. Vão ter destaque. Só que assim galera. Depois que o Ultra T. Saiu. O Enxurrado saiu. Tipo. Eles não tiveram mais destaque. Eles só tiveram destaque. O Ultra T. Só na primeira temporada. O Enxurrado. Nas duas primeiras temporadas. Depois. Tchau. Acabou. Tá ligado? Então. Se o Ben tiver mais de 10 aliens. É. Eles podem voltar. Né. Pode trazer esses aliens que o Ben não tem mais. Tipo. O Massa Cinzento também. O Spock Selvagem. E eles tem mais destaque. Né. E também os aliens não. Tá ligado? Todos terem destaque. Sem um ofuscar o outro. Por exemplo. O Fantasmato ser usado em algumas situações. Porque o Ben ia ter medo de usar ele. Tá ligado? Tipo. Imagina aí. Fantasmático versus o Omboso. O Ben tendo medo de usar o Fantasmato. Mas usando mesmo assim. Usar o Gigante. Quando realmente precisar de um ser gigante. Usar o Aquático na água. Tá ligado? Então. Não dá pra usar todos esses aliens aí. Sem tirar o destaque de nenhum. Né. Só saber fazer direitinho. E dar destaque pra todos os aliens. Então. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. É a sua teoria. O que é que você acha vai acontecer nesse filme. Então. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.